Olá galera, bem-vindo de novo mais um vídeo a gente tá fazendo aqui em Aparecido Norte com a benção da mãe Aparecido, nós estamos aqui fazendo esse vídeo maravilhoso eu queria fazer uma pergunta para o Miguelzinho aqui, nós estamos batendo papo aqui, né Miguel? sim o Miguelzinho sabe quantos metros tem a passarela de Aparecido, Miguelzinho? é, não sei mas quanto você acha mais ou menos o Miguelzinho que é o cumprimento da passarela da Basílica Velha a Basílica Nova quantos metros você acha que dá mais ou menos o Miguelzinho? eu acho que com 100 metros não, né Galzinho, para o pessoal saber a metragem e depois nós vamos falar o cumprimento da passarela o que deveres fazer aqueles que não é inscrito o Miguelzinho no canal? se inscrever no canal, trocar no sininho e dar aquele like, só se você me dá isso é bom demais, dá conta só então gente, eu saí da Basílica Nova nós estamos indo em sentido a Basílica Velha, beleza? e vou dizer para você, a passarela de Aparecida tem uma metragem aqui que eu vou falar mais no final do vídeo e a altura dela, Galzinho, quanto você acha de altura tem a passarela? 100 metros é, 100 metros mais ou menos para você ver a TV Aparecida embaixo daqui de cima, Miguelzinho, a gente vê a cidade inteira, não é verdade? a gente vê a Feira Livre, o Pátio das Palmeiras, a alta passarela, dá para ter a visão panorâmica legal da cidade, não é, Gal? uhum é verdade? tem muita gente, Gal, que vem aqui até Aparecida e atravessa a passarela de joelho, Gal isso é muita fé é uma promessa, né? é uma promessa, é isso aí e a gente gosta muito, destaque sempre a Aparecida aí mostrando para vocês o dia a dia Aparecida e peço para vocês aí, comentar no canal é, comente no canal aí é, diz a cidade que você está assistindo, a casa da mãe lá no fundo diz é, da onde vocês estão assistindo os nossos vídeos para a gente poder mandar um abraço para vocês aí nos vídeos nossos aí, beleza? e a gente sempre está aqui mostrando a coisa, as coisas da casa da mãe, né, Gal? e a gente gosta muito de mandar as coisas daqui, mandar vídeo, né? aqueles que não podem vir até a casa da mãe, a gente faz o que, Galzinho? a gente, hã? aqueles que não podem vir até a casa da mãe, a gente faz o que, Galzinho? mandar vídeo! a gente manda vídeo e aqueles que já sempre vêm aqui, mata a saudade, né, Gal? é e eu ia dizer para vocês que a gente está aqui sempre mostrando as coisas da mãe e eu vou falar para você, Galzinho a passarela, Galzinho, tem uma média de 390 metros de comprimento, Gal 390? é, 390 metros de comprimento olha, é o caminho mais perto que você faz para você sair da Basílica Nova até a Basílica Velha até aquela praça principal ali do outro lado do Hotel Recreio você sai da Basílica Nova você vai passar por dentro da galeria, Gal, do Hotel Recreio ali tem escada rolante, né? tem restaurante, bastante loja chique, loja boa, Gal, bacana livraria, santuário, tem loja de roupa, loja de artigos religiosos, né? tem tudo ali dentro, aqui dentro da galeria, tudo você encontra ali e é preço bom também, Gal é preço bom também, certo? e para você ver aqui tudo que você procura é você não sai daqui de Aparecida sem comprar alguma lembrança porque tem muita opção, né, Gal? é verdade, amor? é bastante bastante opção aqui para vocês aqui em Aparecida é vim aqui e comprar olha aqui para você ver que esse prédio azul é onde a pessoa vai tirar foto da cidade ali tem uma visão panorâmica, né, Gal? que a gente está sempre aqui mostrando para vocês a gente encontra em grupos, mais grupos de pessoas às vezes arrumaria tudo junto eles possam passear juntos aqui na casa da mãe estão passando a passarela indo em direção à Basílica isso é bom demais da conta é bom demais da conta você sempre está aqui mostrando as coisas da mãe Aparecida isso eu gosto demais né, Miguelzinho? Miguelzinho, quer se pedir o canal, Miguelzinho? então, galera, a gente está terminando o vídeo agradeço muito que você tenha assistido então, um beijo, um abraço e fui! então, Miguelzinho está dando um abraço, pedindo dele aí eu estou aqui mostrando a casa da mãe Aparecida com você esta esse cartão postal maravilhoso, lindo da casa da mãe da cidade Aparecida muito bom demais é bonito mesmo de se ver com a benção da mãe Aparecida nós estamos é, indo acabando esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser tchau, gente tchau, tchau